Sexta-feira E fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo, papai! Essa é pra as cabeças, viu? Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Deu sexta-feira de novo Me acansa que esse é sucesso